O Brasil parou para combater o coronavírus. Toda grande história precisa de um herói. Que tal você ser o nosso? Por isso viemos te convocar para salvar o Brasil de uma das maiores crises sanitárias e econômicas de todos os tempos. Para impedir a proliferação do vírus, fique em casa. Essa é a atitude mais heróica que você pode tomar para proteger quem ama. Agora, para salvar a economia, mantenha suas parcerias. Não desfaça contratos. Negocie. Não desmarque compromissos. Remarque. Não desista da compra. A batalha pela nossa saúde física e financeira está em suas mãos. Contamos com você.